Bom dia, meu amor! Hoje é segunda-feira, pós-dia das mães. E aí, eu postei lá no Instagram os meus presentes, dia das mães. Eu falei, ai, eu vou gravar pras meninas do canal também os meus presentes, falar como é que foi o meu dia, porque não é justo, né? Eu ficar falando lá e não falar aqui, sendo que aqui tem muitas meninas que não tem Instagram, né? Porque eu achei bom vocês fazerem o Instagram, tá? Faça o Instagram. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vou mostrar o que eu ganhei de dia das mães. Mas o meu dia foi muito legal, foi muito gostoso, meu domingo. Eu acordei pela manhã já com um presentão, uma sexta-feira da manhã que as crianças do Jonathan me deram. Eu fiquei muito feliz porque ela é muito linda. Então, eu vou mostrar pra vocês o que veio nela. Ainda está aqui, porém, óbvio, né, que a gente já comeu um monte de coisa que estava nela. Mas ela veio recheada de coisinhas. Eu vou deixar pra vocês aí a foto de assim que ela chegou, como que ela veio. Assim que ela veio toda recheada, toda bem embrulhada, toda maravilhosa. Olha o que acabou de chegar pra mim, gente. Tenho até fotos. Meu segundo presente, dia das mães. Veio lá da Deza. Aí a Deza me mandou uma flor. Falou, entrega isso daqui pra sul. E aí, sobrou isso daqui, né? Como vocês estão vendo, como vocês viram aí na foto que eu postei, ela veio com essas fotos aqui, gente. Eu achei a coisa mais fofa. Olha, todas as fotos têm dizeres. Eu achei muito lindo isso. Olha só, foi a Emily que escolheu essa parte de fotos, de dizeres. Olha só que fofo. Todas as fotos têm dizeres. Eu achei fofíssimo, porque eu amo foto. Acho que tem mais fotos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Faltou essa daqui, é o pai delas. E é muito linda. Eu achei essa parte muito maravilhoso. Todos os dizeres são a coisa mais fofa. Então, eu amei essa parte. E a cesta, né? Que já tá vazia. Eu vou abrir de novo aqui, pra vocês poderem ver a xícara. Veio uma xícara muito linda. Ó, na cesta tem aqui o Com Carinho. Eu vou deixar o Instagram da loja, onde a gente sempre compra cesta, coisas de presente. E aí, veio essas coisinhas. Veio mais coisas, né? Veio geleia, veio tudo, gente. Veio café, bolacha, biscoito. Veio essa xícara linda. Essa aqui, quem escolheu foi o Jonathan, foi meu esposo. Quanto mais eu fico com você, mais eu quero ficar. Esse daqui, ele escolheu, tem um coraçãozinho aqui. E veio muita coisa gostosa aqui dentro, gente. Olha, muita. As meninas comeu um monte. Eu também tomei café, né? Comi. Mas vem bastante coisa legal, bastante coisa gostosa. Uma cesta bem linda, bem grande também. Eu amei. Eu amo receber cesta de café da manhã. Eu ainda sou dessa época. Eu gosto bastante. Depois disso, depois, na parte da tarde, eu passei na casa da minha avó. Vou deixar as fotinhos aí pra vocês ir vendo. Passei na casa da minha avó, dei um beijo nela. Mandei o presentinho dela. São os presentes que nós vamos entregar. Esse daqui é do meu pai, né? Não tá aqui. Minha mãe, da minha avó. Vou passar entregando. Só que do meu pai eu vou levar a semana. E depois eu fui pra casa da minha mãe. E fomos pra igreja. Que lá eu recebi uma rosa. Muito oufa também. Eu vou deixando as fotos aí. Recebi uma rosa lá na igreja. E depois fomos pra casa da minha mãe. Jantamos lá com ela. Ela fez um churrasquinho lá. Jantamos lá. E aí, pra minha surpresa, eu ganhei um presente da minha vida. Que é o presente que fazia parte dos meus atuais sonhos. Dos meus atuais planos. E eu vou mostrar pra vocês agora esse presentão. Quem me segue no Instagram já viu o que é, né? Por isso que é importante vocês me seguirem no Instagram. Porque eu já mostrei lá. Mas vou mostrar aqui também. E esse é o meu presentão, gente. Que é essa máquina de costura do meu padrasto e da minha mãe. Na verdade, porque assim, a história é essa. Essa máquina era da minha avó. Mãe da minha mãe. E na época que ela deixou pro meu padrasto. Ela não tava costurando mais. Já tava velhinha. Já tava doentinha. E aí, ela deixou pro meu padrasto costurar as coisinhas pra ela. E depois ela faleceu. Veio a falecer. E essa máquina ficou, então, assim. Praticamente com o meu padrasto, né? Que ela amava muito o meu padrasto. E aí, a gente conversando sobre crochê, né? Eu falei pra minha mãe e pro meu padrasto que eu tinha comprado as coisas pra fazer o crochê. E que eu ia comprar uma máquina de costura. Que ele soubesse de alguém que tava vendendo. Eu queria comprar. Não precisava ser nova. Podia ser usada. Aí, o meu padrasto pegou e falou assim. Que máquina que eu queria? Que tipo de máquina que eu queria? Aí, eu falei pra ele que eu queria uma normal. Podia ser normal. De linha reta. O uso doméstico mesmo. Que era pra eu fazer as coisas de casa, né? Fazer as coisinhas que eu gosto. Cortina, fronha, capa de almofada. E aí, ele pegou e me deu essa máquina, gente. Ele falou, contou a história. Que era da minha avó. Que a minha avó deixou com ele. Mas ele tava vendo que eu tava muito entusiasmada. Então, ele sabia que eu ia cuidar muito bem dela. E olha, gente. Que coisa boa. Como Deus é bom, né? Porque eu lembro que essa semana eu tava pesquisando pra comprar. Eu ia comprar agora dia 20. Uma máquina de costura pra mim. E aí, eu fui presenteada. Com esse presentão aqui. Que eu tô muito feliz. Principalmente pelo valor sentimental que ela tem. Que era da minha querida e amada avó. Ela era muito amada por todo mundo. Inclusive, por parentes de parte de pai. Minhas tias. A minha madrasta gostava muito da minha avó. Então, ela era muito especial, né? Então, principalmente por isso. Que eu tô amando esse presentão aqui. Aí, agora eu vou mandar arrumar, né? Vou mandar dar uma ajustada. Vou comprar o olhinho que tem que usar. Que tem que colocar, aliás. E aí, meu padrasto... Minha mãe falou pra eu fazer um teste com ela. Se eu lhe coloca a linha e faz um teste. Que de repente, ela funciona assim mesmo. Então, eu vou dar uma... Uma fuçada nela, sabe? Vou colocar a linha. Segui um monte de vídeo sobre essa máquina. Que, inclusive, o nome dela é Pretinha. Quem escolheu o nome foi as meninas lá no Instagram. Então, ficou a Pretinha. E assisti vários vídeos pra trabalhar na Pretinha. Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz com esse presente. Óbvio que eu também fiquei extremamente feliz. Com esse presente super delicioso, né? Que eu tomei o meu café da manhã com ele. No domingo, dia das mães. E esse outro presente também que foi maravilhoso. Ah, e eu ganhei também uma chapinha. Vou deixar uma foto aqui do lado. Então, eu tenho uma chapinha dessa. Só que as meninas que estavam usando mais, né? E aí, elas quebraram o botãozinho de trava. Elas usam mais que eu. Então, eu falei assim. Eu vou comprar uma... Eu quero uma chapinha só pra mim. Aí, o Jonathan me deu essa chapinha aí também de presente. E me deu a cesta. E eu ganhei maravilhosamente essa máquina. E a rosa lá na igreja. Então, eu tô bem feliz com meus presentzinhos. Mas, claro, né, amiga? Que o melhor de tudo realmente foi estar com as pessoas que a gente ama. Com as pessoas que faz bem pra gente. Infelizmente, meu pai não está em São Paulo, né? Meu pai mora no interior de São Paulo. Eu queria muito que ele tivesse passado com a gente o Dia das Mães. Mas é difícil de vir pra cá. Difícil da gente ir pra lá. São várias coisas que envolvem. Então, o que fez falta mesmo foi a presença do meu pai aqui com a gente. Mas fiquei com a minha avó. Fiquei com a minha mãe. Fomos pra igreja ainda. Porque eu não deixei de ir pra igreja, né? Por ser o Dia das Mães, eu vou pra igreja. Pode ser o dia que for, gente. Se tiver culto, eu vou. E é isso. Estou muito feliz com meus presentinhos. Contem nos comentários o que vocês fizeram no Dia das Mães. Qual foi o presentinho de vocês. Se vocês quiserem contar, né? Eu sei que é uma coisa meio pessoal. Mas, assim, se você quiser contar como é que foi o dia de vocês. O que vocês fizeram. Eu também ganhei o almoço, né? Dia das Mães. A gente almoçou fora também no domingo. Então, eu considero isso como um presente também. Porque eu que cozinho aqui em casa. E eu cozinho com muito carinho, com muito amor. Vocês sabem disso. Principalmente quem me segue no Instagram sabe disso. Que eu sempre posto as coisas que eu faço aqui em casa de comidinha. Mas aí o Jonathan falou. Não, não tiver almoço afora. Você não vai cozinhar hoje. Então, praticamente, ganhei o almoço. Ganhei a chapinha. Ganhei a sexta de café da manhã. Ganhei a máquina. Ganhei a rosa lá na igreja. Então, foi um dia muito gostoso. Com pessoas especiais. Momentos muito especial. Então, eu amei. Deixa o like do amor. Se vocês querem vídeo com essa máquina. Porque teremos muitos vídeos de costurinhas. Nada demais, tá amiga? Nada demais. Porque a minha escola vai ser o YouTube, né? O meu curso vai ser aqui no YouTube. Eu vou aprender com as professoras de costura aqui do YouTube. Mas se você quiser acompanhar esse meu processo. Tanto na máquina, quanto no crochê. Eu já comprei as agulhas. Vou comprar a linha. Vocês se inscrevem. Fica por aqui, tá? Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver. Com essa lindeza. Com o crochê. O meu passo inicial, né? De tudo isso. E é isso. Eu vou no Instagram. Pra gente conversar por lá, amiga. Tudo eu posto lá. Se você ainda não me segue. Segue lá. Deixa o coraçãozinho lá na última foto. Tá bom? Um beijo nesse coração. Um beijo no coração das mamães em especial. Tá? Minha mamãe querida. Me abençoe vocês. Te dando sabedoria. Te dando força. Porque a gente sabe que não é fácil. E outro beijo no coração de todo mundo. Tá bom? A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Beijão. E até lá. Tchau. Tchau.